Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o audiobook A Garota da Casa ao Lado, ver se vai aparecer para vocês aí. Esse livro foi publicado pela Youbook, que é uma editora nova que está chegando agora. Na verdade é um aplicativo de audiobooks, e-books, ele vende livros físicos também, esses mesmos livros, esses thrillers aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tem podcast, tem noticiário, é um aplicativo assim maravilhoso. Quem me indicou esse aplicativo foi meu amigo André, ele estava ouvindo um livro, até já estou ouvindo também esse livro, que ele me influencia sempre, né? Então eu estou ouvindo agora o 12 Dias, que é o livro que... Aqui, ó. É a voz do Caco Siocler, que narra essa história, mas enfim, eu queria primeiramente dar essa dica para vocês também desse aplicativo, o Youbook. São R$18,90, se eu não me engano, por mês, ou R$18,00, e você tem acesso ilimitado a todo o conteúdo aqui da plataforma. Eles têm também a loja que vendem esses livros pela metade do preço, porque na Amazon esses thrillers aqui que estão fazendo o maior rebuliço já aqui no meio da galera que curte o gênero, ele está custando R$59,00 lá na Amazon. E aqui, se você for assinante do Youbook, eu acho que é Youbook que fala, não tenho certeza se é Ubook ou Youbook. Alguém que souber, me corrija, por favor. Então aqui no site, se você comprar através da store deles, você vai pagar apenas R$25,95, algo assim também. Muito barato e com frete grátis para quem é assinante, então vale muito a pena. Mas vamos falar aqui hoje da garota da casa ao lado, da autora Phoebe Morgan. Eu vou soltar o celular que não tem por que eu ficar segurando, né? É minha primeira experiência com essa autora, eu não conhecia autora, já virei muito fã. E se você já leu esse livro ou está lendo, prestes a finalizar, eu convido vocês a ouvirem o meu podcast, que no episódio dessa semana eu falo com bastante spoiler sobre esse livro em especial. Mas aqui vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler nenhum. Nós falei um montão já, né? Mas vamos começar a falar aqui da nossa história. Vou deixar a capa aqui em cima para vocês acompanharem. Mas o que me chamou primeiramente a atenção nesse livro foi a capa, foi o título. E a Suzana, que é uma querida lá do Clube dos Thrillers, ela tinha lido esse livro, ela tinha gostado muito e eu confio bastante na opinião dela. Então eu juntei o útil ao agradável. Eu juntei ali a indicação do aplicativo do meu amigo com a indicação da minha amiga. Então virou um bolo, assim, muito gostoso que cresceu e deu muito certo essa receita. Esse livro é um thriller psicológico doméstico. A trama vai ser narrada sob três pontos de vista da Jane, da Claire e da sargento Madeleine Shaw. O ponto de vista principal, digamos assim, é o da Jane, porque é o que mais sobressai entre os três. A Jane é uma mulher muito bem casada, com seus três filhos lindos, sempre impecáveis. A casa dela é a maior, a mais bela, a mais invejável ali da pequena cidade em que eles residem. A cidade é minúscula, são apenas 3 mil, cento e poucos habitantes. Então todo mundo se conhece. E a Claire tem muito orgulho da família que ela tem, pelo menos das aparências, né? Do que todos imaginam que seja a sua família. Ela é casada com o Jack, que é o clínico geral ali, o doutor da cidade, conhecido por todos. Então a razão da vida da Jane é mostrar pra todos o quão feliz é a sua família, o quão perfeita é a sua família. Só que as coisas não são bem assim. Quando já vem pro meu lado falando família perfeita, esposa perfeita, já dá pra ter aquela certeza de que não é bem assim que a história vai se desenrolar. A vizinha da Jane, a Rachel, acaba de chegar até a casa dela muito assustada, apavorada, dizendo que a sua filha, a Claire, desapareceu. A Claire tem 16 anos, a Jane tem um filho de 17 anos, que são mais ou menos colegas, então a vizinha achou que poderia, que a filha dela talvez poderia estar ali, né? Só que não, ela não está ali. Os filhos nem têm uma amizade tão grande assim, mesmo com a proximidade de idades, estudando no mesmo colégio, eles não são necessariamente amigos. Mas a Jane fica muito assustada com aquela situação, ela fica preocupada com a sua vizinha, mesmo que ela também não tenha uma relação muito estreita ali com a Rachel, porque a Rachel sempre foi uma mulher mais reservada, nunca foi de participar dos grupinhos das mães, o book club ali das mulheres, da redondeza, da vizinhança, ela sempre ficou na dela quietinha, mas a Jane acaba se compadecendo da situação dela, que ela está muito desesperada. E logo em seguida vem a notícia de que a polícia local encontrou um corpo de uma adolescente na floresta, nos arredores ali daquela cidade, tem uma floresta, uma espécie de um bosque, e o corpo da Claire foi identificado. A cidade fica paralisada, fica tudo parado, todos apavorados, porque é uma cidade muito pacata, como eu disse, todo mundo se conhece, nunca aconteceu nenhum ato de violência mais notável ali na cidade, então esse fato acaba chocando demais todos os moradores. Principalmente quando vem a notícia de que a Claire foi assassinada. As investigações vão começar, e quem entra aqui nessa história, para contar para o leitor o que está acontecendo ali durante as investigações, é a detetive Madeleine Shaw. Eu vou ser sincera, eu não consegui me afeiçoar muito com essa detetive, eu achei ela muito fraquinha, ela é uma pessoa boa, ela tem uma boa intenção, ela se esforça para ser boa, mas não é, gente, ela não me cativou nem um pouco, e o ponto de vista dela era o mais chatinho de se ouvir aqui, na minha opinião. Sem dúvida, o melhor ponto de vista é o da Jane, mas o da Claire, que é a menina que foi assassinada, também é muito interessante, porque a Claire acaba contando aqui para a gente todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, todos os momentos que antecederam o crime, a Claire, a própria vítima, vai contar para nós, e vai ser uma parte, assim, muito interessante, que me deixou bastante colada aqui, ouvindo essa história, eu não conseguia parar de ouvir. A Jane fica muito assustada quando ela descobre que a menina está morta, que ela foi assassinada, então ela fica cada vez mais ali, querendo proteger os seus filhos, querendo deixar ele embaixo das suas asas, sem desgrudar deles um momento, ela sabe que a polícia vai chegar até ela, vai fazer algumas perguntas, já que ela é uma vizinha muito próxima, a casa delas fica um lado a lado, a janela da cozinha dá de frente para os cômodos da casa da Rachel, então ela consegue acompanhar alguns movimentos ali, e tudo que ela não quer nesse momento, em momento algum, na verdade, é expor a intimidade do seu lar, ela não quer que as pessoas saibam o que realmente acontece ali dentro da sua casa, e pouco a pouco, a gente, nós, os leitores, vamos descobrindo também o que acontece ali dentro daquela casa, essa fachada de família perfeita cai por terra, logo que a Jane começa a contar alguns detalhes a mais para a gente, ela demonstra ali com suas palavras, o tanto que ela protege a sua família, o tanto que ela guarda a sua casa, a intimidade do seu lar, o tanto que a vida dela é perfeita, só que o que ela fala não condiz muito bem com as suas atitudes, e pouco a pouco ela vai se entregando também, e a gente vai ficando cada vez mais chocado, mais estarrecido com a realidade dos fatos, com a realidade do que acontece dentro da casa da Jane, e com a sua família. Quando esse momento chega, é chocante, assim, ninguém espera, acho muito difícil que alguém consiga prever o que acontece, a reviravolta que tem essa história, tanto no fato da morte da menina, que é muito chocante também a revelação desse assassinato, eu não imaginava de jeito nenhum, tive algumas desconfianças no começo, aí eu mudei a minha desconfiança, estava totalmente errada, até um certo ponto também, digamos assim, mas eu não consegui encontrar um motivo para essa menina ter sido assassinada, já que a gente acabou conhecendo a Claire pelas suas próprias palavras, e ninguém teria um motivo para matar essa menina, porque ela era uma menina querida, uma menina educada, muito gentil, e o motivo desse crime é chocante também, nossa, eu estou morrendo de medo de soltar spoiler aqui, porque eu já gravei o podcast, já está prontinho, falei assim com todas as letras, tudo que eu achei, mas aqui eu estou me cuidando para não soltar nenhum spoilerzinho para vocês. Então eu já vou parando por aqui, eu só quero que vocês saibam que é um livro que eu gostei muito, que ele foi aumentando o ritmo, assim, na minha opinião, quando chega a primeira revelação, que me pegou, assim, totalmente desprevenida, me pegou de surpresa, eu não esperava de jeito nenhum, aí vem outra revelação, e depois outra, e mais um fato que muda um pouquinho o ângulo ali da história, enfim, são muitos acontecimentos que ela coloca, não é uma simples reviravolta, tem a reviravolta, e as consequências dessa reviravolta, digamos assim, ai, é difícil falar, sem soltar o que eu não devo aqui, mas eu espero que vocês estejam entendendo, que é um livro que eu gostei demais, virei muito fã dessa autora, quero com certeza ler outros livros dela, achei sensacional a forma como ela colocou essas três narrativas alternadas aqui dentro, para a gente poder conhecer a história de vários ângulos, pelo ponto de vista da Claire, que foi a própria vítima, das investigações policiais pela Sargento, e do geral ali, pela Jane, que era a vizinha mais próxima da família da Claire, é o tipo de livro que vai agradar muito, quem gosta de um bom suspense, um bom mistério, mas sem cenas chocantes, macabras, brutais, violentas, você não vai ver sangue aqui nessa história, então pode ler tranquilamente, eu vou deixar todos os links aqui, se você quer ouvir, se você quer ler no e-book, se você quer comprar versão física, se você é assinante do e-book, como eu disse, você tem um super desconto, para comprar com frete grátis, e caso não seja, ele está disponível na Amazon também, para você aproveitar, já estou com vários audiobooks aqui no meu celular, prontinhos para serem ouvidos, estou ouvindo 12 dias, já estou gostando bastante também, assim que eu finalizar esses audiobooks, eu volto contar para vocês o que eu achei, beleza? Espero mesmo que tenham gostado, se você já leu, como eu disse, não esquece de passar lá no Spotify, ou em qualquer outra plataforma de podcast, para você me ouvir falando assim, com todas as letras que eu achei dessa história, combinado? Então é isso, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!